Música Salve galera, tô aqui lá, sou fanatinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Blast Day Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer pra vocês aqui, tá, as novidades desse evento aqui da extração E como que ele funciona, beleza? Eu gravei uma live, porém a live ainda ficou bem longa, né? Então, como eu tenho duas contas aqui, essa é a minha principal, tá galera? Eu vou trazer as novidades aqui pra vocês em vídeo, beleza? Então, se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, ó, já se inscreva, seja muito bem-vindo, beleza? Olá, oi, sua ajuda viria muito a calhar, vamos lá Extraímos minérios dos zumbis, daí usamos o material para produzir uma liga metálica especial, beleza? É um trabalho perigoso, já que os fluídos atraem zumbis, né? Vamos lá, beleza? Tá, falei com o capataz, ele vai mostrar ali, ó, tem o zumbi ali, né? Vamos lá Defenda a posição É, então vamos lá fazer a eliminação desse zumbi aqui, ó Para, 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 nem preciso, acho que com a arma Vai, deixa eu te ajudar aqui, velho Se eu soubesse atrás do... tinha que trazer um facãozinho pra eliminar essa primeira horda Repare o extrator, vamos lá Beleza, reparou o extrator, tá, galera? Então a tarefa foi realizada com sucesso, ó A gente devia melhorar nossas defesas, né? Então vamos lá, sigo com o capataz, tô te seguindo, mano Beleza? Tudo que podemos usar para defender tá aqui, ok Beleza, sigo com o capataz, ó, já liberou o... a gente consegue colocar agora Vou colocar essas coisas que eu trouxe, beleza? Construa uma torreta amiga, tá, galera? A gente tem que clicar aqui primeiro, né, ó Vou colocar aqui a torreta amiga é essa Então esses materiais aí eu já trouxe, tá, galera? E a gente já tem já uma... uma quantidade que ele pede, então vamos colocar aqui Beleza, sucesso Foi lá, sigo com o capataz Vamos falar com ele, ótimo, isso vai ajudar a defesa Vamos ver aqui Vamos ver o que ele vai falar É, essa é a nossa refinaria, tá em péssimo estado Beleza, vamos lá Ela pode ser consertada para acelerar o trabalho Eita, pega Então a gente ganhou 25 pontos, tá, galera? Tá funcionando por enquanto Toma, tente acionar Beleza, então a gente ganhou 25 pontos aqui, tá? Eu vou explicar aqui agora como é que funcionam os tratores, tá, galera? No fácil, ó Esse tempo aqui, ó De 1h29 é pra resetar essa dificuldade aqui, tá vendo? Parasitas adicionais estão saindo da ventilação Depois desbloqueia pra... tem que desbloquear pra liberar outras aqui, né? Outras dificuldades, né? Então isso aqui a cada... a cada tempo ele vai mudar aqui, tá? Então se você achar que tá muito difícil, espera acabar e consegue mais, tá? Esses 35 pontos aqui, ele vai vir do passe, tá? Esses 35 pontos aqui é do passe, pra você evoluir o passe Esse... esse negocinho aqui Você consegue... o minério suspeito Você consegue ele matando zumbis Beleza? Ontem a gente fez live matando zumbis e tudo mais Qualquer zumbi ele dropa o ponto do passe E uma quantidade desses pontos aqui Esses chicletes aqui, né? Que é o minério ali Eu vou mostrar pra vocês já onde que consegue É... Pra que que ele serve? Você consegue ele fazendo a eliminação das hordas de zumbis ali, tá, galera? Ó, então o resultado do passe Você vai ganhar 80 aqui 35 pontos e uma caveira dessa, tá? Agora vamos aqui no passe Aqui pra mostrar pra vocês Pra que que serve Você vai no calendário, tá? Ó, extração, beleza? Então esse chiclete vai servir pra você tá abrindo esta caixa aqui Ela custa 80, tá? Quando você abrir essa caixa Ela vai ficar mais cara Se não me engano a próxima é 125 Alguma coisa assim, tá? E vai aumentando Ele reseta pra 80 a cada 24 horas Aqui tá 12 horas porque saiu a temporada hoje Ontem eu tô gravando agora de tarde, né? Já é quase 12 horas da tarde já Beleza? E a caveira, tá vendo? Que você precisa de 12 dessas caveiras aqui Pra poder tá pegando o prêmio principal, tá? Com uma caveira você vai pegar 2... Duas granadinhas, tá? Então é assim que tá funcionando aí, beleza? Aparentemente essa é a explicação aqui agora Certo? A refinaria ali no fácil, galera Vai tá tranquilo E aqui, ó Outra forma que eu vou falar pra vocês Aqui é a refinaria de level 2, tá? Essa aqui você vai precisar desses materiais Que você compra com carinha que ainda não tá aqui Certo? A gente vai precisar Tá fazendo a eliminação ali primeiro Cara, eu vou colocar só uma torreta só por enquanto Vou colocar uns piques aqui Mas acho que nem precisa, tá? A galera tá utilizando Vamos colocar essa aqui só pra... Né? Madeira tá... Antes... Agora tá pedindo tábuas Tábuas, né? Onde tava... Antes tava precisando Ó, aqui a gente consegue tá indo agora Fazendo, tá? Antigamente era só aqui Agora a gente vai acionar a refinaria Vamos lá, 25 pontos pra acionar a refinaria Beleza? A gente já é direcionado pra cá, ó Não deixe os zubis destruírem os extratores, tá? Aí conforme a gente vai passando Vai evoluindo mais níveis Né, quebrão? Outra a gente fez até o final Do level 2 dos zubis, tá, quebrão? Lá os zubis rápidos estão com muita vida aqui, tá? Tô dando a Glock aqui, quebrão Na Glock dá pra fazer tranquilo Quando tu tiver cheio de torreta Quando você tiver no level 4, cara Dependendo aí Olha, caraca Eu fiz muita vida aqui Não pode mais morrer não, tá, galera? Colar passa Não tá funcionando mais pra morte Quando aparece Até funciona Só que você tem que fechar o jogo Bem rapidamente, tá? Essa torreta lá Tá dando a gente também Beleza? Então a gente já concluiu, ó A primeira ganhou os 35 pontos do passe Siga o Capataz Que ele vai liberar novas missões Aqui agora pra gente Não se preocupe A gente trabalha assim todos os dias Você vai se acostumar, tá? Tem 14 dias aí pra gente tá fazendo isso Tá, cara? Olha aí, muito bem Mas isso não é tudo A gente precisa ter peças sáreas Para reparar a refinaria, tá? Então agora, olha aí Traga os minerais necessários Em troca de peças Que tal? Tá vendo, ó? Então a gente consegue Tá comprando essas peças aqui Com ele agora, tá? Deixa eu ver Aqui a gente não consegue reparar E agora liberou O level 2, tá? Ó, level fácil A gente continua fazendo aqui A gente ganha os chicletes e tudo mais E no level médio aqui, galera A gente já consegue mais uma caveira E 100 pontos, tá? E conforme a gente vai evoluindo A gente tem que bloquear aqui Novas dificuldades, né? Pra poder estar liberando O restante dos crafts aqui, ó Tá? Esses crafts aqui De level 2, level 3, level 4 Provavelmente vai ter bug aí Pra gente poder estar fazendo, tá, galera? E quando tem bastante torretas Aí a gente consegue fazer bastante Beleza? Galera, eu ia fazer aqui Até o level máximo Porém tem esse negócio aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Como que consegue esses pontos Vou matar alguns zumbis aqui no mapa, tá? Se você tiver ração também Você pode estar utilizando, beleza? Eu gastei todas as minhas Se eu tivesse... Ontem eu mostrei na minha conta do zero, tá, galera? Mano, eu gastei todas Todas as rações, tá? E eu fui em todos os mapas Mano, eu quero ver como é que eu vou fazer Ah, delegação Mas delegação não dá muito ponto, cara Tô ferrado Acho que tem um protocolo ativo Vou ir na Ilha Morta, tá? Na Ilha Morta dá bastante ponto Deixa eu aqui na caixa de ajuda Só pra mostrar pra vocês Como que consegue esses pontos aí Matando os zumbis, tá? Na caixa de ajuda Beleza? E olha aí, galera Quando a gente faz a eliminação A gente ganhou ponto do passe E ganha ponto matando os zumbis também Ó Ganhou um, dois, entendeu? Então quanto mais zumbis você fizer a eliminação Parece que ele dá... Ó lá, ó É, mano Um ponto do passe ele dá dois E o outro dá um É, entendeu? Vai tipo... Ele dá metade dos pontos do passe, né? Daquela pontuação do passe Beleza, galera? É, agora... Opa, facãozinho Agora tem bastante facão, né? Pra poder tá utilizando aí Beleza? Então se ficou alguma dúvida Deixem nos comentários Eu trouxe esse vídeo aqui Explicando pra vocês Pode ver que a gente ganhou aquela caveira Eu acabei não mostrando aqui pra vocês Não, ó A gente ganhou, ó Deixa eu pegar essa daqui agora Então a gente pegou E precisa de tá juntando As outras caveiras Evoluindo pra fazer até o level máximo Beleza? E aqui A gente consegue tá Ó, com 80 caixas Aqui a gente consegue tá Escolhendo uma caixa dessa Aleatória, tá? É, não testei pra ver se tem bug aqui ainda Tá, galera? Tem que testar pra ver se vem E olha aí A gente ganhou três tintas brancas Não foi uma coisa muito boa Pelo menos pra mim, tá? Tinha tantas outras coisas melhores E que como eu falei aqui É 150 pontos, ó Aí vai aumentando, né? A cada 12 horas aí Esse reset tá pra 80 pontos Beleza? Eu só não vou conseguir concluir Porque agora Porque eu vou ter que Parar bastante Pra pegar bastante pontos Acho que eu vou fazer isso em live Tá, galera? Vou juntar bastante pontos aqui E fazer esse evento todo Em live com vocês Tá bom? Tinha trazido até um monte de ar Aqui, ó E eu não vou utilizar elas agora não Tá bom? Então, obrigadão pela sua presença E se assistiu até aqui Gostaria deixar o seu like Se você está no novo no canal Já se inscreva Marque as notificações Pra não perder nenhuma novidade Tem bug secreto, hein, galera? Grande abraço E fui! Não, não vou sair de motoca, né, mano? Só uma poca aqui Aquele linda é demais Deixa eu... Ó Sucesso Fui, Gatará Sucesso Valeu